Por que o senhor defende um projeto de lei para a discussão da lei de informática? O ideal seria mantermos a lei como está, aperfeiçoar aqui e ali e acolá. Mas, como nós temos uma obrigação a partir de um contencioso da Organização Mundial do Comércio, mas contencioso levado à frente pela União Europeia e pelo Japão, que se sentiram lesados pela lei de incentivo brasileiro, principalmente a questão do IPI, aí nós temos que apresentar uma alternativa para o setor. Nesse sentido, como nós estamos já há um ano, quase um ano tentando estabelecer um debate continuado, permanente com o governo e essa coisa não está acontecendo, o que nós estamos propondo aqui? Então, se as entidades do setor se propuserem, elas nos ajudam a formatar um projeto, a gente apresenta um projeto à Câmara e cria uma comissão permanente na Câmara, chama a sociedade, chama o governo para debater dentro da Câmara dos Deputados. A questão de 2018 ser um ano muito difícil. Nós vamos ter eleições, não só presidencial, mas eleições gerais. Isso atrapalha a discussão sobre uma lei de informática, já que a decisão final vai ser conhecida em abril de 2018? Então, por isso mesmo que eu estou falando, que ou a gente faz isso esse ano e resolve até meados do ano que vem, abril, ou começa o processo eleitoral, vai ser um processo bem tenso, bem discutido, não será uma eleição, um processo eleitoral fácil, o Brasil está tensionado, a sociedade está dividida, eu acredito que o governo não vai conseguir, nem o parlamento, avançar numa lei para o setor no segundo semestre do ano que vem. Então, nós temos que resolver essa questão até o final, meados, para o final do primeiro semestre de 2018. O setor está falando de um fundo para software, que está sendo discutido entre FINEP e MCTIC. O senhor é favorável a esse fundo, sejam usados em torno de 750 milhões para o software? O senhor acha viável mais um fundo no país? Não, eu não sou contra que venha mais dinheiro, eu tenho medo, eu tenho receio que o governo acabe usando mais isso aí, mais esse recurso para financiar a sua crise, porque o governo, para pagar a dívida bancária, o governo arranja dinheiro de qualquer jeito. Quando você vai investir naquilo que é o futuro do país, que é inovação, P&D, ciência, é impressionante, o dinheiro desaparece. Meu medo é que nós tenhamos mais um, como é o Fustel, como é o FNDCT, mais um fundo em que o governo, na necessidade, lança a mão, toma esse dinheiro e a gente fica só olhando e não sente o gosto de usá-lo.